2, 1, Começou! Imperial e Cruzeiro, Cruzeiro Imperial. E M Dallas, Qualify fechado, América do Sul. Olha o Vini aí, ó. A Imperial vem, T-Fênix, Vini, Boutalha, Feri, ele. Falem! Brasil! 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 E o Cruzeirão, cabuloso, que é perigoso. Vem de Netox, Pigo, Teco, Santos e Lux. Tá programado de mim, né, Gerais? Cara, Lux, que é um campeão do CBLU, né? Será que o Lux era jogador de CBLU? Você era o único herói que eu ganhava uns jogos no LoL quando eu joguei lá brincando. E aí, Ultimate, é tipo um caule gigante que bate em todo mundo, lá de cima, vem do alto, lembra? Um caule de luz, um caule de luz. Não é isso? Eu sou suporte, eu sou suporte, velho. É, né? Você só fica dando suporte, você só fica dando a gutzinha. Não é pra você fazer a kill, né? Não é. É da hora. E aí, Fini? Cara, o Vini combina muito com esse bom bebê da Destiny 2, velho. E aqui a gente vai descobrir, né, velho? É, tirou da Imperial a chance de jogar um campeonato no NA, né? Que seria com a Blast e tal, que temei que seria um baita campeonato pra evolução. Então aqui tem que passar, velho. É, machucou. Agora que eu tô vendo essa Blast que vai começar agora dia 27, o X. É só Timão, mano. Mano, deu uma machucada, velho, porque seria uma bela oportunidade pra Imperial, né, velho? Tem Fúria, né? Fúria é igual a 100, Lico, GG, é coisa séria, mano. MBR? Hum, aqui vai ser um espanhado. Mas assim, é bom ir melhorando, velho. É, não, uma hora pega, né? 4x4, mais um, né, round de armaz... Ó, avançou o Vini, velho. O Vini, cara, olha aí. Guloso. Guloso. Tá aí, mano. A visão é boa, cara. É, estão falando que o KNG também tá usando, viu? Ele usava. Ah, os caras mudam muito, né, de miro. O KNG, o pessoal usa muito, muda muito, mira. Hum, beleza. Ó lá, é foda, velho. É um time bom, potencial time bom aí do Brasil, velho. Tem dúvida, Gal. Cês perceberam que você vê primeiro aqui. Agora tá cheio de especialista expone falando óbvio. Ah, o Brasil e a América do Sul é a nova C&S, Cazaquistão. O jogador de um milhão de pesos. DGT, velho, começa a aparecer as histórias, velho. É o Toro. Cara, o é o Toro, ele é real, velho. Eu acho que esse time da 9Z, ele dá trabalho na primeira fase do Major, velho. É 3-0, Gal. É o 3-0? Não, mas aí é um outro 3-0. São dois 3-0. Um é ele, só tá imperial, porra. Ó, seguinte. Eu, pregou. Eu, pregou. Eu, pregou. A cereja do bolo é o técnico de time ruim e time bom, né, velho. Aí, velho. A gente chegou a essa conclusão. Cês perderam hoje. Essa foi a leitura de Liminha sobre Biskela. O Biskela, ele precisa jogar com gente horrorosa do lado dele. Sim, mano, tem isso. Sabe um cara que sabe liderar estrelas? Kerrigan. Pois é. Ah, mas o Biskela, ele buna, ele joga... Kerrigan. O Kerrigan é o pai do Biskela. Lembra que a gente falava isso? Agora é isso aí. Vai ficar desconfigurado. Aí cê chega aqui pro Cruzeirão Cabuloso e fala que o máximo que ele tem pra dar é 8x0 pro outro time, Liminha. Que alaço, Liminha. Cê acaba de sair do MD3 da vida contra o IBR. Cê sai meio baqueado. Mesmo querendo dar tudo agora. Mas é o rolê da... O Gal, ele tá certo. Mas é a parada que o Liminha tá falando, eu concordo. É energia, velho. Às vezes tu não tem gás, tá ligado, velho? Será que o Cruzeirão tem gás? Esse é o ponto, mano. Eu não sei. Eu vi um comentário outro dia que eu fiquei meio pensando, saca, velho? Eu não lembro se foi no outro FPS. Eu acho que foi no outro FPS. Eu não sei se foi nesse FPS. Que foi meio que um jogador falando assim, pô... Naquele dia eu já tinha jogado uma série. Ou eu fui jogar a série e eu estava cansado, assim, tipo, exausto de ter jogado uma série. Acho que tu teve que jogar duas séries no mesmo dia. Cara, tirando o Major, existe esse cansaço de duas séries pra alguém que quer chegar em algum lugar? Eu não tô falando do Michael Jordan jogando duas sinal de NBA. Eu não tô falando do, pô, de um tenista top 1 do mundo jogando... Eu tô falando de um cara, velho, que ele tá tendo que chegar. O cara, o leiteiro que está tendo que entregar o leite. Tem que tancar. Ele tem que tancar, velho. Você já viu um leiteiro reclamando que ele tem que entregar em oito ruas diferentes, de três bairros distantes? Você já viu um carteiro reclamando? Porra, o bagulho é longe. Ele tem que tancar, velho. Ele, tipo assim, eu acho que essa desculpa não cola, velho. Se você, que ainda nem chegou, você já tá cansado, velho. Imagina quando você chegar, velho. Esse argumento é um argumento da hora mesmo. Cravar o que é melhor e quem se dá melhor. Mas assim, na análise de sentimento, aqui é Imperial demais, tá ligado? Demais. E eu acho que rola essa parada de... Pode ser que eles não falem isso, nem pensem isso, né? Mas fazendo a minha leitura, a Imperial deve ter terminado o jogo. Aí o Feira... E encascou pro Major, né? Ganharam de 2 a 1 DG, pegaram a PEN, que tava descansada e ganharam da PEN. O milagre de 9Z. Sim, pô. Cara... 0-2-5-2, mano. Vocês querem uma outra leitura? Quero. Pra mim, o time que chega mais mudado no Major e transformado... Chileno que nunca jogou Major. Aí você olha pro lado e fala, caralho, velho. Olha do que a gente é capaz. E isso dá uma magia pra esse time, velho. Eles nunca vão jogar uma partida achando que eles não podem ganhar, tá ligado, velho? Não, forma um caráter absurdo, velho. Forma, velho. Forma. O rolê é que tem o... Quando você falou esse rolê de pegar o EG e aí logo após, bem no rolê de duas mesmo dia, né? Sim. Mas a partir que você te vai do 0-2-5-2, mano, é a vaga no Major mais brigada da história. Da história? Nenhum Major e ninguém nunca teve que passar por esses 5-2, tá ligado? O Tigrão. É sempre o 3. Hum, peraí. Será que vai ter? Cara, esse backup... Lembra que eu falei? Eu falei pra alguém desse backup. Meta novo. 3 pelo escuro. Os caras molotovam o altar e entra, velho. Esse aí é o meta que tá... Deu certo? Não deu certo? É meta novo da Europa. Isso aí, Imperial. O último do suspiro. Vou pegar os conhecimentos. A gente dormiu feliz. Tá aí, 12x1, velho. Cara, se vocês tivessem... Eu tenho a conta. Se vocês tivessem no quadro dos donos da bala, o afunda ou não afunda, eu ia colocar que esse cruzeiro não afunda, sabia, velho? Eu, por mais que eles estão perdendo aqui, esse time aí eu acho que é um time legal pra gente olhar aí pro futuro, viu, velho? Olha eles. Não, a gente tá considerando de botar eles no ranking da comunidade, dono da bala, velho. Tá aí. Inclusive, Gal, tem a conta. São 13 edições... Cara, é duro, viu, velho? Como eu não tô fazendo essa cobertura massiva da GodSent, eu acho que quando acabar esse jogo, eu vou deixar a live do Lininha transmitindo a GodSent passando. Gal, né, velho? Não é o que eu tô falando? Porque a porra do Gauleta, ele não pode jogar a toalha a hora que ele quiser. Mas também ele merece. Ele merece. Ele merece. Fica grande, ele merece. Mas é isso que eu tô falando. Agora vai lá. Olha... Amanhã eu não vou acompanhar a Fórmula 3. Já vai ter o cara da porra. Aporra eu não caio comer. Porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Mas são quatro anos sem férias, porra. Eu sei, eu sei. Tô brincando. Tô brincando. Mas eu... 13x1. Lá vem o Boltalha. Aqui é Boltz. Aqui é Boltz. Dá um pulante aí, Boltz. É Boltz. Aqui é Boltz. Ele já sabe. Olha lá. Meu Deus! Vai na ideia do Lininha, vai! Como vai ser o primeiro do ranking ATP sem jogar no Saibro? Pois é! Ué! Pois é! Pois é! Pode, Lininha! Pode! 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 Porra! Eu sou o melhor piloto de Fórmula 1, mas eu não ando de pneu duro. Pô, o pneu duro é osso, cara. Eu vou banir esse pneu duro aí que eu não ando com ele. Ou eu não ando em três pistas diferentes, tá ligado? A Pocão faz isso na Fórmula 1, né? Da Banho e Mônaco. Não é da Banho e Mônaco. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Banho e Mônaco! Banho e Mônaco não é fio! Não! Não! O Lininha tá sendo calunioso! Calunioso! Agora... Agora... Agora imagina, Pocão, se a Fórmula 1 fosse sete pistas e você fala, porra, eu não piloto em uma dessas sete. Não, velho! Você não pode deixar a pessoa escolher tudo, velho! Com o FNX... Tem gente que bane o legume, a verdura do prato... Não é, Lininha? Porra! Você tem sete coisas no prato! Arroz, feijão, batata frita, você tem bife... Aí chega a porra do brócolis, tá banido, velho! Porra, não dá pra comer tudo! É foda, velho! Tem que comer o brócolis! É foda, velho! Tem que comer o brócolis! Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem, velho! Eles têm! Olha lá! Lembra que eu falei, velho? O erro nem é do campeão do CBLU Lux, velho! O problema, olha lá! Que alguém vai pagar a conta! Ele não vai! Olha aí! Ele sabe! Olha aí! Ele sabe! E agora, ó! 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 É duro! É duro, mano! Olha aí! Peraí! Começou! Cruzeirão! Pistolsinho rolando, velho! Ou a gente termina aqui, 9z? Falta um round pro 9z tá aqui, né? Ah! Pô! Se o Miber tivesse ganhando, velho! Eu achei naturalmente, velho! Pior que aqui já era mesmo, velho! É, velho! Pô! Esse mapa, né? Aqui é o primeiro mapa ainda também! É! Pô! Se o Miber tivesse ganhando, velho! Eu tô acompanhando aqui a Godicente, também não parece que vai... Se bobear, acaba até antes, hein? Então... A Godicente tá bem! É, velho! Maestro! 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 Não, mas o problema não é os gringos! Eu tô vendo os gringos sem foda! O problema é que eu tenho que dar essas notas pros brasileiros, né? Mas aí, Apocão, eu te dei o conjunto das cartinhas! Você pega a cartinha e enfia na cara de quem falar que não é, velho! Sim! Não, não! Eu olhei essas cartinhas, velho! Olha aí! Porra! A gente vai subir um pouquinho mais essa barra, velho! Olha os dois times que vai passar amanhã pela Europa, pô! Não vai ter brasileiro com menos nota que os times gringos que vai passar amanhã! Cara, ó! Eu vou falar pra vocês, velho! O Honda deram nota 64! É, tem sim! Números justos até, mas... Eu acho que os cara traz isso dos rankings da HLTV! Aí tem entre 60, assistência 59, utilitária 68 e experiência 80, velho! 80! Na carta base dele, ele é experiência 80! Aí, maestro, faz as suas cartas que vai ser muito mais top que essas ali! Sério, nas suas cartas, faça como o Banco Central! Na dúvida, inflaciona tudo, velho! Porque senão você vai... Na dúvida, na dúvida inflaciona, mano! Não precisa, Focão! Não precisa, velho! Bota tudo! Bota tudo! Sobe tudo! Não é carta! Bota na moeda! Mas eu vou ter que... Marcha na moeda, velho! Bota a moeda pra todo mundo, mano! Não, mas uma coisa que ajuda o que eu ia falar é tipo assim... Se você tiver a base do Simple ali, tá de boa também, tá ligado? É! Se o Simple é um nota 80, o cara não vai querer ser nota 85, né? Mas o problema é que se ter o Simple... Uma questão é que eu tô fechado com você nesse Art Top 10! Mi BR foi pra prorrogação! É, eu temei, eu temei! Eu só queria um conselho, eu já me lasquei! Só que... Tá justo, mas assim... A minha parte subjetiva vai ser pra todo mundo! Do que eu acredito, do impacto mesmo que o cara tem! Essa é a brincadeira! É! Tipo assim, quem é melhor, o Dudu do Palmeiras? Sétimo! Ou o Militão do Real Madrid? Tá, cara? Claro, mas então... Eu, eu era contra... Existem algumas coisas que são difíceis de comparar, tá ligado? Então a gente tem que chegar num... Eu era contra esse negócio do ranking por estatística, MVP por estatística. Mas hoje eu entendo que é um rolê que imagino se... Então, pra mim, estatisticamente falando, dentro de um servidor, frag por frag, desempenho, desempenho, eu acho o Turtle melhor que o Kerrigan, velho. Não, a parte de estatística, que não é o que eu vou fazer só a estatística, mas eu concordo que pra... Entendeu? Pra você colocar em questão de MVP, eles seguem o rolê da estatística, velho. Então, é mais por isso que a cartinha que o Apocão vai fazer é a cartinha do Apocão. Exato! E de repente, na cartinha do Apocão, pode ter o... Na cartinha do Tigrão, você tem o BRNZ carta 100. Exato! E eu tenho o Zevice carta 100. Exato! Entendeu? A graça vai ser você ter a cartinha do Apocão. É não, a graça vai ser o cara opinar e falar dele o que ele acha. Mas você vai precisar ter a cartinha top... A cartinha número 30 também, Apocão. Não, mas o rolê é ter essa base, por isso que eu queria entender a base. Porque vindo da base, o cara depois vai escolher, vai vendo ali. Tipo assim, o cara vai lá e fala, pô, beleza, se o Simpo é 85, a base dele, tranquilo, velho. Eu acho que tal cara, você viajou, pra mim era mais. A base do Arte é 67, velho. É então, não vai ser 67 nem Ferran. Ah, você não precisa. Só tem um jogador do HLTV.org com diferença negativa de mais mortes do que o Kerrigan. E o nome dele é Hunden. Meu Deus! Olá! O quê? O Fer! Eu não sei que tempo vocês estão, ele parou todas as loucas. 1,8? 1,7? 1,7? 1,7? Um pouquinho. Não, mas você falou uma parada totalmente Trugal, que é o rolê de tipo, como cada um tá vendo pra dar a nota dele. Pra você, você curte ver totalmente... Você curte, não. Você tá fazendo agora totalmente a estatística, velho. É, é, é. É que também eu acho que aí entra um negócio que é o seguinte. Nossa. Vamos lá, Apocão. Então assim, em que tier que tá rolando essa parada toda? Tá ligado? O Kerrigan também tem que ser analisado nisso. O Kerrigan tá mamando, ele tá mamando. Mas ele mama pro Simple, porra. Ele tem que levar isso em consideração, mano. Presente. É duro, velho, é duro. Por isso que eu... Cara, eu adoro vocês. Por isso que eu gosto dessa amizade. Por isso que eu só queria a opinião do hate do Simple. Porque o Simple não tem discussão. Ele é estatística, ele é impacto, ele é subjetivo. Tendo a do Simple, pode deixar que depois a gente faz o trabalho. É duro, velho. Põe pro God, velho. É duro. É que ele vai botar a arma boa na mão do seu melhor jogador toda hora, velho. Galvez, você nunca vai ver o hops de P250 e o Kerrigan com uma K na moto. Nunca. Isso tem um valor de... Qual é o impacto disso, mano? Tem, velho. É grande. O Gal, o Gal, ele falou do rolê que ele gosta das estatísticas. Mas agora ele mesmo tá falando outras partes que impactam, velho. É duro, velho. Aqui acabou, e eu vou falar. Tá 17 MIBR, heróico contra 9Z. Tá 18 MIBR. É capaz desse jogo aqui acabar antes do MIBR, velho. 9 rounds seguidos do MIBR, velho. MIBR com 3 map points. Gente, olha a loucura. O MIBR começa o dia. God. Aparece lá o dilema, tá ligado? Gabriel Toledo Fallen não aceitou sua proposta de divulgar o seu patrocinador X. Gabriel Toledo Fallen irá jogar com equipamentos da Fallen. É, mano. É tipo isso, velho. Dilema. Satisfação da diretoria. Menos 10. Ou então multo Fallen, tá ligado? É, velho. 12 a 2. É tudo. Inclusive, tem uma fita dessa no jogo da Fórmula 1. Não o manager, mas no da Fórmula 1 mesmo, tá ligado? Tem uma fita dessa, velho. Tipo assim, caramba. E aí, contrata qual patrocinador e qual comba com qual piloto e que o piloto fica feliz. É uma delícia, mano. É louco. Que isso? A Fallen abriu. Parzinho. Aí os cara ouvem que empatou 3x3 e eles voltam. Não. Virou, virou. Virou. Voltou só quando virou, tá ligado? A gente fez o favor de voltar só quando virou, velho. Voltou quando tava 2x1 e seu time tomou empate. E aí, vamos lá nós quatro, todo sereleta. E aí, rapaziada, como é que tá na Sumi BR, porra? 5x3 pra nós agora. 5x5. É duro, velho. Meu amigo, estamos aí nada mais nada menos que... Coisa de cinema. Tu fez quantas seasons de Fórmula 2? Duas só, subi na segunda, velho. Que vão perder a bomba em nenhum lugar. Heróica. E aí, depois que eu subi, eu demiti todo mundo da equipe. O que gerou um certo... O furor, velho. O furor. O Santos, ele eliminou o Santos. Mano, esse time, o Santos, né? E o Cruzeiro, aqui o Cruzeiro e o Santos. Esse time do Cruzeiro é um time... Olho neles, velho. Olho neles. Tá aí, velho. Eles são jovens, 13x6. Tô cansado com o caralho. Só pra vocês verem. É só pra você tá aí, né? Eu só jogo quando eu tiver lupa. Você tem noção, Gal. Peguei a M9 Rubi até hoje não joguei um mapa com ela, pô. Cara, não te contei o que rolou, viu, velho? Hum. Você acredita... Lembra que eu tava de olho naquela... É... Butterfly Dragon Lore? Ahn. Aí, eu tava olhando o site... Caramba, tá nesse nível, tipo... A Lore tá no nível de uma Talon Safiri, mano? Mais cara a Lore, velho. Caramba, essa Lore tá no hype, né? Mano... Com todo respeito, né? Mas, mano... Um 9z tá pegando vaga na SM Dallas aí. É um balde de água fria de leve, não é não? Cara, vamos imaginar que o único time que pegou, né? O Legends foi a FURIA. Aí você tem a categoria abaixo do Legends, né? Que foi ali o MIBR, Imperial e a 9z tá classificada. São os três times do Major, velho. Eu acho que é um pouco pau a pau, velho. Não, e em questão de nível... Você já ganhou outros caras. Pelo menos agora você já sabe que você ganhou outros caras, velho. E outra PS, se eu não me engano, pelo menos o que eu vi no Qualify Open... Tá o time brasileiro tudo jogando com ping 10, ping 5. Esses caras estão com ping 50, viu? Acabou. O Vini é bom demais. Olha aí, foram duas kills pra ele. Um jogo tranquilo, velho. Torcedor da Imperial pode descansar tranquilo. O time venceu e convenceu pelo menos na segunda MD3 do dia, né? Fim de jogo aí? Fim de jogo. É o Lux com 6 de vida contra 3. E acabou. 16x6. Vamos, pai, bola pro jogo. Cara, esse jogo acabou e ainda tá rolando o primeiro mapa de 9c21 MIBR19. São dois map points agora para o time da...